Aleluia, Jesus, Aleluia, Ele manda o ¨Mas do Senhor¨ Glorio e Aleluia, Glorio e Aleluia, Glorio e Aleluia, Ele manda o ¨Mas do Senhor¨ Jesus, Jesus, Jesus! Esse aqui é um salmo, Jesus. Diz a ti oi a serga, Diz a ti oi a serga, Diz a ti oi a serga, E oi a serga, Tu me sou. Minhas pels estão cheias, Das bênçãos de Deus. Estou enamorada, Estou enamorada, Estou enamorada de Deus. Estou enamorada, Estou enamorada, Estou enamorada de Deus. E eu era o Senhor, O Senhor é o Senhor, O Senhor é o Senhor, Por que a ti oi a serga, Por que a ti oi a serga, Por que a ti oi a serga, Aleluia! Eu acredito, Mas continuo a estar numa cadeira de rodas. Mas se algum de vocês me perguntar, Padre, o Senhor Padre está doente? Eu digo, não. Aleluia! Aleluia! E se alguém me perguntar, Padre James, Foi curado? Eu digo, sim! Aleluia! 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 Eu nunca penso na minha paralisia. Eu nunca penso na minha dor. Acham que um homem paralisado e com dores falaria assim? Pensam que eu estou doente? Acham que eu estou fraco? Mas os médicos dizem que eu estou fraco. E os médicos disseram que tem o síndrome de Guillain-Barré. Aleluia! Mas por mim, perante a Deus, eu estou saudável. Aleluia! Aleluia! Sim! É isto que chamamos cura. Aleluia! 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 Sim, meus filhos, Eu compartilho isto para vos dizer que milagres acontecem ainda hoje. Mas vocês creem na presença real de Jesus. Eu nunca penso na minha vida. Eu nunca penso na minha vida. Ó, Deus, Senhor. Are you happy? Estão felizes? Are you happy in your hands? Estão felizes. Estão felizes. And you will applaud Jesus the Lord. We will applaud Jesus the Lord. Amen. Amém. 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 E deixe-me sentir Que fogo de amor Aqui no coração Senhor Liberta-me Liberta-me Senhor Com teu Espírito Amém. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito. Vidares.